Estamos de volta numa cobertura especial diante do desastre que atingiu a região do Monte Cristo, do Jardim Atlântico, por aqui, na parte continental da capital catarinense, na Grande Floripa, né? A Carina Copp foi uma das primeiras repórteres também a chegar ao local da destruição, conversou com as pessoas e traz esses relatos agora. Eram duas horas da manhã quando um estrondo acordou os moradores. Um dos reservatórios da Kazan rompeu e a água invadiu dezenas de residências. A força de mais de 3 milhões de litros foi como uma avalanche, destruindo tudo o que estava pela frente. Muros, casas, carros. A dona Inês saiu de casa com a ajuda do vizinho e ficou no telhado esperando ajuda. Eu escutei o barulho, eu vi no meu portão ver. Eu já vi quando a água já veio em direção a mim, caiu uma portão em cima de mim. O vizinho me... Tive que pular o muro. O vizinho me levou lá para o telhado da casa dele e a gente ficou lá ilhados. Nesta outra casa, a água veio quebrando os vidros, derrubando móveis e eletrodomésticos. A moradora acordou com o quarto inundado. Você não ia morrer dormindo, porque a água chegou até aqui, quando já estava, porque esse aqui tem dois colchões. Aí ele estava bem alto, mas ele estava rodando já. Ele devia... a água já está por aqui. Perdeu tudo, né? Não sobrou nem um centavo, nada. Na rua, a calçada ficou destruída. Veículos que foram arrastados por vários metros estavam empilhados. metros, motos embaixo de carros, ruas cheias de lama e muita gente sem acreditar no que tinha acontecido. Todo mundo está incrédulo. Temos pessoas que perderam tudo, literalmente tudo. Pessoas que batalharam, que lutaram durante uma vida para ter aquele pouco que o pouco dele é tudo. As autoridades percorreram as ruas e conversaram com os moradores para avaliar os estragos e entender as necessidades de cada uma das famílias atingidas. A gente sabe que não vai faltar água. A nossa equipe está fazendo uma urbanização agora para verificar se tem mais algum risco ali, naquele local, que é a nossa obrigação. Agora vamos fazer o cadastramento para permitir que as pessoas que a casa, as casas não tiveram problema, possam retornar. O que nos compete agora é dizer o seguinte, como é que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas. Fiz questão de pedir desculpa para as pessoas, que é o mínimo que se pode pedir. É difícil calcular, a defesa civil, a polícia civil estão fazendo esse levantamento casa a casa, para saber que tipo de dano há, se há necessidade do acolhimento, se a casa estruturalmente ainda é habitável ou não. E o mais importante é isso, é o acolhimento das pessoas. E esse levantamento vai ser terminado ainda hoje. Este aqui, então, é o reservatório da Kazan, com mais de 3 milhões de litros d'água, que rompeu durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã. A estrutura saiu levando o muro, retorcendo os ferros e foi água abaixo, como uma avalanche, destruindo tudo que encontrava pela frente. No chão, o ferro retorcido e as paredes da estrutura construída há menos de 10 anos. Inclusive, os moradores já haviam relatado a preocupação com o reservatório, que apresentava rachaduras. Em imagens da internet, dá para ver com clareza várias fissuras na parede da caixa d'água. A Jaqueline, que mora há mais de 30 anos no local, perdeu tudo. E conta que essa não foi a primeira vez. A terceira vez na minha casa, que acontece isso, na mesma hora eu já abandonei o serviço. De São José que eu levei 5 minutos de carro. Minha mãe saiu de cadeira de roda. E o meu filho tirou meus netos pela janela numa frestinha e nisso já caiu a casa. Na igreja do bairro, um mutirão de ajuda foi montado. Equipes da CASAM começaram a cadastrar as famílias. Profissionais do centro de saúde prestam assistência médica. E muitos voluntários ajudam no que podem. Alimentos, colchões e roupas chegam para ajudar pessoas como a dona Maria do Carmo, que teve a casa totalmente destruída. Está lá entupida de lixo, de sujeira, de tudo, porque na verdade eu perdi tudo. Só estou mesmo com os outros com a casa e duas televisões penduradas na parede que a água não alcançou. Famílias inteiras buscam abrigo na igreja para tentar acalmar o corpo e a mente depois de uma madrugada de medo. E buscam respostas para como a situação vai ficar daqui para frente. Como recomeçar diante do caos. Eu caí de madrugada, o policial que me juntou e me tirou da lama. E é muito triste, muito triste mesmo. Sabe quando cai o mundo, o mundo desabou para as pessoas, desabou para todo mundo ali.